Olá meninas, hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui, gente, pra contar o meu depoimento após eu ter usado o hidraliso. Gente, vai ser mais um desabafo, tá? Eu vi muitas coisas aí na internet, muita gente falando do hidraliso que não condiz com a realidade do produto. Então, minha amiga, se você quer saber se o hidraliso realmente funciona, se o hidraliso é bom, se o hidraliso não vai danificar o seu cabelo, fique comigo até o final desse vídeo e de quebra aí, minha linda, eu vou te dar uma alerta super importante pra você não perder dinheiro, não jogar o seu dinheiro no lixo, tudo bem? Meninas, eu conheci o hidraliso, gente, eu fui arrumar o cabelo na minha cabeleireira que eu estou habituada aí, né? Eu já fiz muitas coisas no meu cabelo, né? Andei nessas cabeleireiras tudo aqui da minha cidade, né? Fiz muita química no meu cabelo, a última química que eu fiz no meu cabelo, eu tentei ficar loira, então eu tive corte químico, né? Eu tava com o cabelo desse tamanho, eu tive que cortar o cabelo aqui, né? E gastei muito dinheiro pra recuperar o meu cabelo, muito tempo, muitos produtos, então agora eu fiquei esperta, tá? Eu tenho uma cabeleireira minha que eu só vou na cabeleireira dela, lá na minha cabeleireira, né? E a minha cabeleireira, gente, ela sabe tudo do meu histórico, então ela sabe que eu gosto do meu cabelo lisinho, né? Eu gosto desse liso chapado assim e que no meu cabelo não posso estar usando formal por conta das químicas que eu uso até hoje, eu pinto meu cabelo de pretinho, né? E eu já usei muita química que quebrou o meu cabelo, então eu não posso estar usando formal, mas eu gosto do meu cabelo lisinho. E percebi, gente, dessa última vez, né? Que ela fez uma progressiva no meu cabelo, né? Que não deixou os meus olhos lacrimejando, porque quando você faz uma progressiva que tem formal, seu olho fica irritado, você custa respirar, né? Ela deixou o produto só meia hora no meu cabelo, lavou, chapou, secou, e eu fui pra casa com aquele cabelo mais lindo, cheiroso, sedoso e brilhoso. E eu percebi no salão dela que ela estava usando o hidraliso. Galerinha, o que que eu vi? Cheguei em casa, fui pra internet e cheguei até o site oficial do hidraliso. Esse produto aqui é o produto original, que tem esse selinho aqui, que tem esse vezinho. Aliás, minha linda, é esse o meu alerta que eu tenho pra fazer pra você, gente. Tem muita gente aí falando do hidraliso, muitos vendedores, gente, sacanas aí, falsificando esse produto porque tá vendendo muito, né? Esse produto, gente, ele não é vendido em OLX, mercado livre, sites aí. O hidraliso oficial, com esse selinho aqui, só é vendido no site original, que eu estou deixando aqui pra você na descrição desse vídeo. O mesmo site que eu comprei o meu hidraliso. Pelo amor de Deus, meninas, cabelo é muito sério, é seu cartão de visita. Se você comprar aí produto falsificado, colocar no seu cabelo, você pode acabar com o seu cabelo, você pode danificar o seu cabelo e ainda perder dinheiro, tá? Então, não faça isso, compre o seu hidraliso no site oficial, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra você, tá bom? Gente, cheguei, comprei. Galerinha, eu comprei segunda-feira passada e chegou na minha casa sábado. Então, demorou cinco dias pra chegar na minha casa. E um detalhe, gente, assim que eu finalizei a compra, que lá pra você comprar, você coloca seu telefone, né? Já chegou no meu telefone várias dicas de como eu cuidar bem do meu cabelo. Eu achei um cuidado todo especial, um cuidado bem legal, tá? E, gente, recebi, veio super embaladinho, olha só pra vocês verem, né? Olha só, super embaladinho, enrolado nesse papel bolha, tá? E veio todas as instruções de uso de como eu vou usar o meu hidraliso. Aqui, ó, aqui, gente, pra cada tipo de cabelo, né? Se você tem tipo de cabelo, um, dois, três, quatro, a quantidade de minutos que você vai deixar, né? O hidraliso está agindo no seu cabelo de acordo com o tipo do seu cabelo. Tudo direitinho. Aqui fala, né, como você vai aplicar, tudo, gente, tudo perfeito, bonitinho, tá? Olha só pra vocês verem. E aqui, atrás do produto, tem o selo, né, de autenticidade, de originalidade, tem o código de barras, tem o site do produto, que é super importante, né? Tem tudo falando com a fórmula do produto, a composição, o fabricante, todas as informações que você precisa de saber sobre o hidraliso está aqui, né? O hidraliso, gente, não tem formol. Quantas vezes que eu fiz progressivo aqui no meu cabelo que tinha formol e o meu chão do meu banheiro ficou cheio de cabelo, porque o formol, ele resseca o seu cabelo, danifica o seu cabelo, então faz com que o seu cabelo fique mais quebradiço, né? Faz com que o seu cabelo caia. E o hidraliso, ele não tem formol, então ele não vai danificar o seu cabelo. Olha aqui só pra vocês verem, sem formol. O hidraliso, gente, ele tem efeito instantâneo. Depois que você já passou, você já vê os efeitos dele. Cada bisnaguinha dessa tem 200ml, né? Gente, o preço de uma bisnaga dessa é... Com o preço que a cabeleireira me cobrou, dava pra me comprar duas bisnagas dessa e essa bisnaga aqui eu já passei hoje no meu cabelo, né? E vai dar pra me passar mais umas 4 ou 5 vezes, tá? Então, olha, o tanto que eu economizei é dinheiro, tá? Ele é termoativado, ou seja, todas as vezes que você colocar secador, prancha no seu cabelo, né? Ele vai ativar o produto no seu cabelo, né? E vai fazer com que o seu cabelo fique brilhoso, fique lisinho, do jeito que você gosta. Sem frizz. Eu odeio frizz no cabelo. Galerinha, pra hoje eu passei. Olha só pra vocês verem, né? Não aguentei. Olha só pra vocês verem que maravilha que o meu cabelo tá. Cheiroso, macio, brilhoso, gente. Sem frizz. Olha só pra vocês verem. Com meia hora eu passei aqui em casa no meu cabelo. Eu não tenho muito tempo de ficar em salão e nem muito dinheiro, gente. Então, se eu puder unir, né? O gastar menos com os benefícios do hidraliso é o que eu quero, tá? Gostei muito, muito mesmo do resultado, né? Olha só pra vocês verem. Muito, gente. Gostei muito dos resultados do meu cabelo. Meu cabelo não é um cabelo crespo nem anelado, mas ele fica com muito frizz aqui em cima. E aqueles negócios, eu gosto dessa sensação, olha, lisinho. Não tá aquele cabelo embuchado. Olha só pra vocês verem, né? Tem umas progressivas aí que deixam o seu cabelo embuchado. A sensação que eu tenho no meu cabelo é que eu fiz uma daquelas hidratação profunda que você faz, que o cabelo fica bem tratado. É assim, galerinha. Adorei mesmo o hidraliso. Recomendo mesmo. Se você quer gastar menos dinheiro, né? Se você quer um tratamento rápido aí na sua casa, né? E que vai fazer todos os benefícios, sem você gastar muito tempo, sem ser dinheiro, né? Compre o seu hidraliso no site original, tá, minha amiga? Nossa, eu já tive cabelo danificado e eu sei o tanto que é ruim, né? Pra você não ter cabelo danificado e não perder dinheiro, eu estou deixando aqui o site na descrição desse vídeo pra você. Bye, bye, galera!